Antônio Carlos, cidade dos verdes vales e das hortaliças. Sua história é construída por um povo trabalhador, com muita fé e dedicação. Houve o que contribuiu para fazer desta terra a casa de todos nós. Antônio Carlos está localizada na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Tem aproximadamente 12 mil habitantes. Celeiro agrícola na região e destaque no estado. A cidade é a capital catarinense das hortaliças. A produção de cachaça, melado, farinha de mandioca, bolachas e produtos coloniais também merece destaque. Seus moradores preservam as tradições do passado com sabores e aromas de qualidade única, o que nos faz amar o presente. Antônio Carlos também abriga a Reserva Ecológica Caraguatá, maior reserva particular de Mata Atlântica de Santa Catarina. A abundância de nossas águas faz dos parques aquáticos nossas grandes atrações. Igrejas centenárias retratam a conexão da fé do nosso povo com a história da cidade e movimentam o turismo religioso. Para os amantes de aventura, esportes e atividades ao ar livre, nossas belas paisagens são perfeitas para a prática do ciclismo e corrida. A educação de excelência e os altos índices de longevidade retratam a forma como a cidade respeita o passado e se prepara para o futuro. Hoje, Antônio Carlos está em festa. Comemoramos 58 anos de emancipação política. Parabéns a todos os antônio-carlenses que diariamente trabalham e se dedicam para o crescimento da cidade e bem-estar da população. Estilinho, Antônio Carlos. 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 Antônio Carlos.